E fogo desce! Oi! A-ha! Oi! Nova! Eu dou-mei por quererte por amarte por desciarte Eu dou-mei por quererte por amarte por desciarte Ai, cariño, ai, minha Nunca, pero nunca me abandones, cariño 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 E agora essa voltinha Me dá uma voltinha, me dá uma voltinha, me dá uma voltinha Me dá uma voltinha, me dá uma voltinha Rigo, sabe o que é isso? E agora, por quererte, por amarte, por desciar de mim E agora, por quererte, por amarte, por desciar de mim Amor e cariño, amor e cariño Nunca, pero nunca, me abandones cariño Nunca, 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 pero nunca, me abandones cariño E agora, essa voltinha, essa voltinha, essa voltinha, essa voltinha E agora, essa voltinha E agora, essa voltinha E agora, essa voltinha Só bora, nunca, 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 nunca E aí, como moda de sonrida E aí, a mano para arriba E aí, a mano para arriba Má, má, má Má, 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 má Má, 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 má Má, 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 máay Vamos, goza, se vai na Podividu o seu suje, men Que solide se suena, maestro Estale aí